Oi, meus amores, agora sim, bom dia, bom dia, flores do dia, como é que vocês estão, gente, domingou, domingou por aqui, o sol tá como? O sol tá de lascar, o Silvio tá ali pronto, ó, fala oi, amor. Oi, nossa, que legal, a imagem? Técnicas de filmagem, o Silvio vai no mercado e eu e a Sofia vamos aonde? Vai, vai lá. De novo, gente, eu e a Sofia vamos aonde? Baixa o ponto. Papai, a Sofia sentou, levanta, minha filha tá suí, enfim, gente, cortei aqui, mas vou voltar a falar com vocês, fecha aí, tá, mãe? Quando a gente chegar, a gente toca e se chegar algum encomenda, a senhora recebe. É, tô indo ali, gente, na lojinha, entendeu? Na Cresci e Perdi, dá uma passeadinha com a Sussô, que temos, vamos, meu amor! E esse vai ser o nosso domingo, entendeu? Chegar lá eu tento filmar pra vocês algumas coisinhas, tá sol, né, meu amor? Pega na mãozinha dela, Silvio, eu sei, pega na mãozinha dela. Simbora, gente, simbora! Gente, nem consegui gravar lá pra vocês, ó, estamos voltando pra casa. Sussô comprou um kit de carrinho, gente, vermelho. Ui, meu óculos caindo. E eu fui olhar uma bicicletinha pra ela, só que só tinha uma bicicletinha lá. Aí, eu não gostei, mas eu queria mais ver o tamanho, se ficava bom pra ela, né? Aquela aro 12. Porque eu achei que ia ficar muito pequena, mas eu acho que ficou bom. Acho que se eu comprar maior, vai ficar bem grande pra ela, né? Pra acabar que eu acho que ela não vai conseguir nem andar direito. Eu acho que essa da aro 12, além de ela ser mais em conta do que a outra, né? A maiorzinha. Eu acho que pra ela, nesse momento, seria bom. Aí, o triciclozinho dela, que eu tenho lá em casa. Ui, o gato! O triciclo que eu tenho lá em casa, eu vou vender. Depois. Nessa loja é bom, porque você consegue vender, né? As coisinhas. Aí, você pode pegar com dinheiro ou por gira-crédito, né? Que você pode usar na loja. Né, Sussou? Sussou, tá ali com o brinquedinho dela, ó. Bora? Olha, gente, o carrinho pra Sofia. Ai, Jesus. Você ama, né, filha? Mostra aqui, pessoal. Ó, gente. Tem helicóptero. Ah, helicóptero. Isso, filha. Mostra pra Bisa. Diga, olha, Bisa. Olha, Bisa. Ah, gente, tá muito, muito quente. Nada, ela ficou mais interessada nos carros. Também o mundo de brinquedo lá. Oi, filha. Gente, eu tenho que arrumar esse quarto, que vocês não têm noção da bagunça que tá. Nossa, filha, o helicóptero, meu amor. Nossa, filha, é de bombeiro, né? Que que é isso? Por isso que tu escolheu, né? Aqui, ó, é pro bombeiro subir, ó. Aqui também, pra ele salvar vidas. Sabia? Ah, legal, gente. Olha, é pra isso. A ambulância. Por isso que tu escolheu, né? Nossa, eles têm... Nossa, eles têm... Eles andam sozinhos, meu amor. Sozinhos não, né? Mas eles têm... Ó, que legal. Boa escolha, filha. Gente, eu ia de organizar, ó, o brinquedo de Sofia. Ó. Olha isso aqui. Minha avó tá me ajudando ali, ó. Que é muita coisa. Né, sessão? Se deixar, a Sofia tira tudo. E é assim que a Sofia ajuda, ó. Dentro do baú de brinquedo. Mãe não consegue botar as coisas lá. Vê se eu aguento um negócio desse. Né, sessão? Fazer faxina com criança, dá nisso. Mãe organizando os brinquedos da Sofia. Onde a Sofia tá. Atrapalhando, mãe, a gente joga as coisas ali, olha. Dentro do baú. Vê se eu... O que é esse baú? Onde você tá dentro. Que que é isso, baú? Hum, baú é onde você tá dentro, mocinha. Não pode, baú. Não pode filmar ela, não. Ai. Gente, tô aqui, ó, começando a preparar macarrão, que vai ser o almoço de hoje. E aqui, fazendo a carninha de hambúrguer pra Sossô. Antes ela não comia da caseira, né? Ai, mas agora ela tá comendo. Então eu tô fazendo, aí acabou, né? Aqui tinha, aí eu deixo congeladinha. E aí ela come. Aí é isso, né, gente? Gente, eu tô fazendo aqui, já já vou fazer os formatinhos da coisa. Aí eu boto pra congelar. E quando for dar pra ela, só colocar no fogo, que está ótima. Aí o que é que eu fiz? Eu triturei o... Cebola e o alho, ó. Ficou uma pasta. Porque ela não gosta de ver a cebola e nem o alho. Então se você cortar, mesmo que corte no... Bem pequenininha, ela acaba vendo e não gosta. Então eu triturei. Eu deixei uma pasta. Então ela não vai ver nada aqui, gente. Nada de tempero. Tá entendendo? Gente. Silvio foi pegar a brigadeira. É, a Sofia agora. Ela se escondeu ali. Olha lá, com medo do Silvio tomar, escondida. Vem pra cá, meu amor. Seu pai não vai tomar, não. Vem. E minha avó tá aqui, gente. Na organização dos brinquedos. A função... A função de mãe é organizar os brinquedos da Sofia. Oi, mãe. Oi, meu amor. Oi, mãe. Acabei de fazer nosso... Nosso suco do... Oropronobis. Oropronobis. Suco do... Da saúde? É. Suco da saúde. Gente, estamos tomando todo santo dia, entendeu? Oropronobis. Então o nosso acabou hoje de manhã. Aí eu fiz. Aí botei laranja. Agora a gente já tomou. Aí eu deixo na geladeira e a gente vai tomando. E é isso, gente. Fazer muito bem pra saúde. Oropronobis. Entendeu? Vem, filha. Levanta daí pra você não sujar e ir atrás, meu amor. E eu tô fazendo... Já fiz a carninha de hambúrguer dela, gente. Agora, pra finalizar, eu tô fazendo o nosso almoço. Vai ser macarronada. E... E é isso, gente. Tô fritando aqui a calabresa. Vai todo mundo almoçar. Depois de todo mundo descansar. O almoço até tá saindo mais tarde. Era pra ter saído mais cedo. Mas, enfim. É isso. Vou botar meu celular pra carregar porque está quase nas últimas. Meu amor... É, não. Não bota eles, não. Que ela usa eles pra dormir. É, a Sofia tá tomando banho, gente. A gente foi na praça. Levou a Sofia. Eu deixei o celular carregando. Então, não quis levar o celular, não. Mas tirei algumas fotinhas. Da sua celular com o do Silvio. É... Aí, antes de ir pra praça, gente. Eu fiz uma... Como que se diz? A massa da pizza. Hoje vamos ter pizza porque é... Domingo, entendeu? Então, eu já fiz a massa. Agora eu vou cortar a calabresa. A gente tá falando no telefone. A gente tá falando no telefone, né? Vou cortar a calabresa. Tomar um banho. Belo de um banho. Amanhã eu tenho consulta ginecológica. Cedinho, gente, com a ginecológica. Consultinha de rotina. Final do ano, né? A gente tira, né, amor? Final do ano a gente tira pra fazer tudo que tem que fazer. Na neca. Eu vou pegar as bonecas. Mas é isso. Aí eu vou deixar a calabresa pronta. Eu vou pegar as bonecas. É só lá no baú. Eu vou deixar a calabresa pronta. E vou fazer o quê? Tomar meu banho também. Meu belo banho. Que eu estou precisando de um belo banho, gente. É isso.